Porque hoje é um dia muito especial nas nossas vidas Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia Que felicidade começar esse vídeo Porque hoje é um dia muito especial nas nossas vidas Nós estamos a caminho do lugar onde vamos fazer um ultrassom Pra saber o sexo do nosso bebê Hoje nós vamos saber de? Sim Gender Nós estamos com o irmão do Micos Hello Yala Hello O tio vai pra filmar porque o Micos ligou com antecedência E pediu pra gente filmar esse dia tão importante Porque da outra vez eles não deixaram Então ele tá indo com a gente pra saber em primeira mão Qual o sexo do bebê E também pra filmar esse momento tão especial Que nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês Então, vamos fazer isso em inglês? É melhor? Sim Então, vamos fazer isso em inglês? Isso é melhor? Sim Ok Então, ok? Eu vou ficar com a menina E aí Eu estou com a menina Eu estou com a menina E aí Eu estou com a menina Eu estou com a menina Hoje já é um novo dia Ontem descobrimos o sexo do nosso baby E a gente tá assim muito feliz com o resultado Se fosse menino ou se fosse menina A gente estaria feliz do mesmo jeito Porque o importante é vir com saúde E a gente tá realizando o sonho de ser pais De um anjo Então nós estamos muito felizes E sentindo muito abençoados Mas agora nós estamos a caminho De um lugar onde encomendamos uma torta Pra vocês e a minha sogra Descobrirem juntos o sexo do baby Eu acho que é um momento muito especial Vocês pediram muito pra eu fazer alguma coisa revelando Então nós decidimos encomendar uma torta Está muito simples Porque nós encomendamos ontem Eles não tinham tempo de fazer uma coisa mais detalhada Então a torta é bem simples Eu particularmente tô muito curiosa Nem dormi essa noite de preocupação se a torta ficou muito pequena Ou como que tá essa torta Mas enfim, eu acredito que tá uma torta muito bonita e gostosa Porque eu gostei muito do lugar Outra coisa muito especial que vai acontecer hoje também É que no nosso encontrinho Será muito simples, será mais pra minha sogra e vocês Mas eu não poderia deixar de convidar duas inscritas do canal Pra representar nossos 13 mil inscritos Então hoje teremos duas convidadas A Monique e a Letícia Pra representar vocês Então sintam-se abraçados Sintam-se presente na nossa casa Nesse momento tão especial Que é a descoberta do sexo do nosso baby Nikos tá ali enchendo uns balões Baby, show the balloon Rosa e azul e tem o pezinho de bebê E a mesa já tá pronta É bem simples, mas eu tô tão apaixonada Ficou muito lindo Eu amei o resultado da torta Ela teve um dia pra fazer e ficou incrível Do jeito que eu pedi Então eu vou mostrar pra vocês Nós vamos ficar aqui na mesinha de centro mesmo E aqui eu coloquei o guardanapo Os pratinhos, o copo A torta ficou muito linda Príncipe e princesa O que vocês acham? É um príncipe ou uma princesa? Então essa foi a torta Eu gostei muito Tá muito linda Espero que esteja gostosa Coloquei flores azuis e rosas E docinhos Bem holandês Stroopwafel E assim ficou a mesa Ready? Yeah! Party! Estamos muito felizes Em compartilhar esse momento com vocês Muito simples Mas um momento muito especial Nas nossas vidas Então é isso Eu queria mostrar pra vocês A torta, as coisinhas Antes dos convidados chegarem E vocês vão acompanhando tudo por aqui Os convidados já chegaram Monique Hello Sogra Kai Letícia E aqui está uma discussão Uns acham que é boy Outros acham que é girl Monique O que você acha que é boy A boy É um boy Blue girl Ah! 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 Letícia Certeza que acha que é garota Você tem três Oh, não Não Tem também Blue Ah, você está tentando encontrar ele Ele está tentando encontrar Eu vi a dress Eu disse que você tem uma dressa azul Eu não pensava O que você acha que é garota Vamos ver Então, eu acho que é a voz Sim Boa Eu tenho nervos Eu espero que não mudasse Sim Eu acho que é a cor Eu acho que é a cor Eu acho que é a cor É branca, é branca Ah, eu acho que é branca Eu acho que é branca É branca Sevemos Oh, eu vejo a garota Eu vejo a garota Você vê a garota Ah! Ah! Ai, nossa garota Yay! Muito legal Boa 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 Oi. Little lady. Oi. Ele está aqui. 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 Ele é muito bonitinho. Ele está aqui. Ele está aqui. Então, vamos ver o que é a Carol. Todo mundo descobriu que é uma garota Tá feliz, Letícia? E a Sagra, feliz? Estou muito feliz com isso E olha o que eu trouxe! Para a garota Ela trouxe presente para a garota Que legal! Feliz, bebê Feliz, pai Feliz, mãe Feliz, amigos Eu quero agradecer vocês por estarem aqui Obrigada por convidar a gente E como também é pro canal Vocês representam os 13 mil inscritos do canal Ei! É muito lindo! É tão pequeno! Vamos abrir os presentes É tão pequeno! Olha! Eu não sabia sobre a garota Mas eu pensei, ok, essa garota pode ser para garota ou para garota Oh, olha a garota É muito legal Eu amo o que está escrito lá Eu amo mais do que todas essas garota Mas você pode pegar aqui? Sim É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! É sobre as caixas! É muito lindo! É muito lindo! Oh, George! Mama! Sim, eu já me sinto como uma mamãe! Mãe em space! É quase como um bebê de choque! Sim! É um pouco! Oh meu Deus! Isso é muito lindo! É tão lindo! O primeiro perfume! Um bebê de perfume! Eu não pensei sobre perfume para o bebê! Oh meu Deus, é tão lindo! O que é? Você conhece o bebê de bebê? É um bebê de bebê! Sim! Aham! Então essa foi a nossa revelação! Eu espero muito que vocês tenham gostado de participar conosco aqui desse momento tão especial nas nossas vidas! Estamos esperando uma princesa e eu estou muito feliz! Eu já sabia, vou ser honesta! Desde o início eu tinha um sentimento muito forte que era menina! E eu já chamava ela de menina! Confesso que na hora do ultrassom eu fiquei com medo de ser menino! Então eu não queria falar desse sentimento! Porque se fosse menino eu iria ficar feliz do mesmo jeito! Porque o importante é ter saúde! E esse bebê está vindo para nos fazer ainda mais felizes! Ela tem uma identidade agora! Sim! Como nós sabemos que vai ser uma menina! Sim! E isso faz isso mais real! Minha mãe já disse desde o início que vai ser uma menina! Sim! Minha sogra e eu a gente já tinha um sentimento muito forte que era menina! Vocês não sabem mas a irmã do Micos ela também está grávida de menino! E ela está 3 semanas na minha frente! Então nós vamos ganhar as crianças bem na mesma época! Ela em dezembro e eu em janeiro! Nós esperamos que eles gostem! Sim! Obrigado por assistir a gente! Sim! E nos vemos no próximo vídeo diário de gravidez! Sim! Tchau tchau! Beijo! Tchau! Tchau!